Fala galera, firmeza contigo, aqui quem fala o livro dessa vez por um vídeo com vocês Muito divertido de um mapa, muito divertido aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que vão tá aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá, me seguir e pronto, pronto, pronto Vou voltar aqui pro vídeo e gente, tá rolando uma posta no canal que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar meu cabelinho de vermelho, tá ligado? Então já vai deixando aí o seu like e manda pro algum amigo e se inscreve se você não tá inscrito, beleza gente? E olha só, hoje estamos aqui para jogar um mapa, tá ligado? Ele é muito divertido eu acho, tá ligado? Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem um jogo chamado Youtuber Life Que é tipo um jogo onde você tem que se tornar um youtuber e tal E bem, basicamente, esse daqui é o mapa dele, tá ligado? É um mapa muito legal, esse aqui foi o criador, ele é o Max10, tá ligado? É um mapa, pelo que eu entendi, é um mapa muito legal, entendeu? Aqui tem o tutorial dele, aqui tem os negócios de command block, mas eu já vi tudo esse negócio, tá ligado? Eu quero clicar aqui, usar para nascer no lugar E olha só, basicamente, o nosso objetivo aqui é se tornar um youtuber Muitos de vocês perguntam, ai Nitro, olha só como é que faz pra se tornar um youtuber, como é que faz pra fazer tal coisa E bem, a gente vai jogar isso aqui e já falando um pouco sobre isso também, né gente? Olha só, aqui é o lugar onde a gente vai gravar os vídeos nossos aqui no Minecraft E meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse lugar aqui ficou muito bom É sério, tipo assim, pro Minecraft foi o que ficou muito bom, gente Olha só, tipo, tem uma lâmpada aqui, tem uma cama, olha a cama, que bonita que ela é Ó, aqui tem um rack, aqui tem um armário, meu armário tá trancado Tá, eu não sei pra que ele tá trancado, mas eu acho que depois... Eu consigo entrar dentro do armário? Mas não tem nada aqui dentro, ué Tá bom então, olha só, aqui basicamente é o lugar principal, né? O lugar onde a gente grava os vídeos, calma, deixa eu apertar aqui Como é que vai? Calma, a gente tem um celular aqui, um celular Unlocked, você tem que ter 100 inscritos para ter um celular, tudo bem Olha só, estamos aqui, tem um lugar pra fazer vídeo, tem um shopping, que provavelmente deve ser... Ah, entendi, aqui é pra comprar os jogos, tá ligado? Tem como comprar um microfone novo, inclusive eu até comprei um microfone novo esses dias, tá ligado? Isso aqui parece muito Ah, esse daqui é um processador pro nosso... não, acho que é pra melhorar o nosso computador, né? Aqui é pra melhorar nossas coisas, mouse, teclado, essas coisas E aqui é pra comprar jogo, muito... calma, aperta shift e sai do negócio, beleza Certo, vamos dar uma olhada no resto das coisas? Ah, tem estatísticas que normalmente é coisa do nosso canal, né? Esse aqui é o nosso primeiro dia, temos zero inscritos e zero de dinheiro também Tudo bem, né? Olha só, vamos fazer um vídeo, vamos começar a fazer um vídeo já Olha, temos aqui o Minecraft, temos aqui esse jogo que eu não sei qual que é Temos o Super Steve 64, que é... que é cópia do Mario 64, mas tudo bem O Grand Theft Auto Minecraft Mas, por enquanto, pelo que eu entendi, o nosso único jogo é esse daqui, né? Então vamos lá, vamos lá, galera Ah, pra fazer comentários Pou! Fiz um comentário triste Mas calma, não pode fazer comentário triste, tem que fazer comentário feliz, gente Calma Outro comentário triste? Ó, nosso vídeo de qualidade é 1080p, 60 frames Pô, eu errei Eu errei Tá, tudo bem, tudo bem Ah, que essa parte aqui é onde a gente edita Nossa, se fosse assim pra editar, seria muito bom Meu Deus do céu Olha só, tem muita gente que pergunta pra mim Qual que é o gravador que eu uso pra gravar, né, gente? Ó, basicamente, é um gravador chamado Action My Rilands, tá ligado? Pesquisa aí no Google pra quem quer saber, tá ligado? É porque tem muita gente que é ser youtuber também, né? E pergunta pra mim como é que faz pra ser E aqui, hoje, né, a gente vai dar uma explicada A gente vai jogar um pouquinho desse negócio aqui Eu vou mostrar e vou falar as coisas que a gente faz também, né? Tipo, aqui, olha só Aqui seria onde a gente grava, tá ligado? Eu uso o Action My Rilands O meu microfone atualmente é o PX21 Que é o microfone que a maioria dos youtubers de jogo usa, né? E também, mais pra frente, vai ser o Blue Yeti Porque é o microfone que eu comprei, né? Aí vai do que você tem Ah, e... É, basicamente, por enquanto é isso A gente gravou o nosso vídeo, né? Aqui, ó Nosso primeiro vídeo A gente, de qualidade, tem três estrelinhas E os comentários Parabéns, você... Tipo, apenas... É... Seu primeiro inscrito Ah, tinha um inscrito Make sorry Nutrients The YouTube Stress A gente ficou estressado com... Ah, a gente não dormiu A gente tem que dormir... Ai, caramba, eu não tinha percebido isso Ah, tá, agora eu tô dormindo Ah, beleza Eu adoro que eu lembrei de uma coisa Olha só, essa daqui é a nossa barrinha de fome E a nossa barrinha de sono O sleep é sono E o hunger é a fome que a gente tem, entendeu? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nas estatísticas Pra ver quanto que a gente tá já com inscrito Esse é o segundo dia E a gente tem 11 inscritos Nossa, é bastante, né? Poxa, primeiro dia Não contam pra ninguém ainda, tá ligado? E a nossa fome ainda tá cheia, né? Então dá pra gravar mais um vídeo Dá pra gravar mais um vídeo Então vamos lá, então Gravar mais um vídeo aqui, ó Olha só Ô, aquele cara, ele não parece comigo? Pronto Ele tá muito magrinho pra ser parecido comigo Eu tô achando que é isso Hum, tudo bem Não, calma, não tem isso daqui Ah, eu acho que era pra fazer isso mesmo Acho que não era pra colocar Ahn Outro comentário triste? Mas, mas... Gente, mas pra que fazer comentário triste, tá ligado? Eu tô fazendo vídeo do que? Minecraft Então, galerinha Minha vaquinha Ela morreu Ai Não Não Ixi Eu coloquei errado É, é, gente Parece que foi muito burro Parece que eu acabei errando na edição Fazer o que, né? Ah, mas às vezes até, tipo, nós erramos na edição Falar a verdade pra vocês Às vezes a gente tá editando, tá ligado? Com sono, assim, alguma coisa do tipo E eles acabam nem percebendo que a gente errou alguma coisa É, mas só que Esse daqui é muito burro Porque tinha três coisas pra ele botar Ele vai lá e botou na ordem errada Na verdade, eu que botei, né? Então eu que sou burro É, vamos lá É, vídeo de qualidade Três comentários É, faça... Guys, time to dislike Um like Um M Ah, eu não sei o que é isso aqui Na real Ah, um animal É, você tem alguma coisa de áudio? O que é o rage? Eu não sei o que é, mas eu vou É, bad news É, más notícias Você Passou O dia No funeral É Next Sunday Ah, ixi Funeral do meu... De quem? Calma, calma, calma Funeral É, eu passei Eu vou passar o funeral É, não Domingo eu vou passar o funeral É isso? Sunday É domingo ou é segunda? Eu tô esquecendo Eu sou tão bom assim, tá, gente? Em inglês Eu não sou o melhor de todos Mas tudo bem Calma YouTube stress Menos cinco inscritos Eu perdi inscritos de novo Meu Deus Gente Eu não sei Eu tô perdendo inscritos Eu tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso A gente tá perdendo inscritos Calma Quantos inscritos a gente tá agora? Estatísticas Ah Não, cara 51 inscritos Tá bom Né? Ué Dia 10 Calma Já passou 10 dias Meu Deus do céu, gente Eu tô ficando preocupado comigo Eu tô ficando preocupado Calma Eu passei em 10 Passou 10 dias aqui A gente tá Meu Deus do céu Eu tô ficando triste Tá, vamos aqui, ó Vamos fazer então Eles já estão falando tipo assim Ai, tá, gente Olha só Estamos aqui hoje Porque a gente ficou um dia sem postar vídeo Porque eu postei 3 vídeos em 10 dias Meu Deus do céu Postar 3 vídeos em 10 dias é precário Meu Deus do céu Mas tudo bem Olha só, vamos olhar Agora a gente tem que fazer certinho Esse aqui é o começo Depois bota esse daqui Depois bota esse daqui Pronto Agora é pra mim não perder inscrito, certo? Eu espero que sim, pelo menos Eu já ganhei algum dinheiro Falando nisso? Não, a gente não ganhou Aí como é que faz pra ganhar dinheiro aqui então? Eu não sei Eu não faço nenhuma ideia Eu não sei Eu tô com fome Eu vou lá comer então O quanto vai render o pano aqui, ó Eu vou lá comendo aqui, ó Porque se eu não comer Ah, agora que eu pensei numa coisa Eu esqueci Porque pra gente ganhar dinheiro A gente precisa trabalhar Então Calma aí É... Eu não posso trabalhar? Ah, eu posso, posso, posso Olha só Eu posso trabalhar com essa parada aqui de tênis Ah... Eu ganho quanto por hora? Eu não sei Eu não sei o que tá falando Ah... Só me põe pra assistir o vídeo Calma aí Só me põe pra assistir o vídeo E... Ah... 200 votos? O que que é isso? Ah, eu ganhei mais 33 inscritos E... É isso daí Eu acho que é isso Eu não tenho certeza Ah... Agora o celular tá liberado Agora eu vou poder usar o celular Não posso trabalhar, não? Ah, eu já Acho que eu não posso trabalhar Tudo bem Vamos ver o que que o celular é Ah... Do you want to make a social? Olha, é rede social Vamos lá Instagram É... Você assistiu no Instagram Under 5 minutos Que? Meu Deus Ô, gente Ó, eu acho que não é assim pra... Que é que faz pra mexer no Instagram não, amigo Não é... Pelo menos não é assim que eu faço, não Calma aí Eu tenho que tentar pensar Pera aí, pera aí Eu tenho que pensar Calma aí Calma aí A lente é pra cá Ai, meu Deus do céu Eu tô fazendo tudo errado Calma aí É muito mais complicado do que parece, gente Calma aí Calma Ai, meu Deus Calma, 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 calma Calma Ai, é meu... Pá, eu tô fazendo... Calma, 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 calma Calma Vamos pra cá Pra cá Pra cá Eu tô fazendo certo Calma aí Pra cá, pra cá E aí eu boto pra cá E aí eu boto pra cá Ô, eu tô conseguindo Tô conseguindo, gente Tô indo bem, tô indo bem Aqui, aqui Aqui E agora eu preciso... Meu Deus do céu Agora lascou Calma aí Vamos pensar aqui direito Aqui, assim Assim Assim, assim Não, não, não Não dá pra ser assim Hum, meu Deus do céu A gente tá muito complicado aqui Pera, eu tenho que pensar aqui Assim Não, assim Assim, assim Assim, assim Beleza Calma aí Agora eu acho que vai Calma Assim Beleza Tá, só piorou Só É, eu não consigo Não tem como eu disse Esse negócio aqui Não, eu não tô conseguindo É muito complicado Meu Deus do céu Gente Gente Pera aí Pera aí Pera aí Eu acho que tá Agora tá indo Pera aí Assim Assim Eita Pera Assim Eu não tô Tá Vamos tentar Ficar calmo Nitro Indo pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Não, não dá Não dá Não tem como É muito difícil Calma Agora eu consegui Calma, calma Fiz uma parte aqui Fiz uma parte Calma aí Eu só Eu só pensando uma coisa Pera aí Aqui tá certo Eu tenho que só trocar Aquelas partes de baixo ali Tá Vamos Vamos botar um pouquinho Pra cima essas coisas aqui Eu só que eu não tô entendendo Calma Esse negócio aqui Ah Tá Entendi, entendi Pera aí Acho que eu entendi uma coisa Gente Calma Eu entendi que Essa parte aqui Calma aí Assim 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 Beleza Beleza Calma, calma Calma Eu tô Não, eu não tô conseguindo É muito difícil Eu não quero Eu não quero fazer esse negócio aqui Tá muito complicado Calma Vamos Vamos botar aqui Pra cá Pra cá E aí eu tenho que botar Pra cá Pra cá Não, já deu errado de novo Eu não quero Tem como sair daqui? Não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Não quero mais Eu não quero mais fazer esse negócio aqui É muito complicado Calma, calma gente Eu vou fazer o seguinte Olha só Na hora que eu terminar de fazer esse negócio aqui Eu volto pra vocês Eu vou ficar tentando até conseguir É gente No final das contas Eu acabei não conseguindo fazer esse separado Mas tudo bem Olha só Eu tô com sono, né A gente tem que dormir Querendo ou não A gente tem que dormir Sempre Porque youtuber Querendo ou não Não consegue dormir muito Tá ligado? A gente dorme muito pouco Mas tudo bem Tá, vamos por aqui Make a video Vamos fazer um vídeo Já acordamos aqui, ó Logo pra fazer um vídeo já Beleza Vamos fazer um comentário Já começar feliz Aqui ó Pou Comentário feliz Ali eu falei Gente Tem uma novidade muito boa Pra eu contar pra vocês Eu criei o Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram Vai estar na descrição do vídeo Tá ligado? É bem fácil Me segue Que eu posto fotinhos Muito bonitinhas E você que tá assistindo esse vídeo Você tem que ir lá e me seguir Porque é muito importante Tudo bem Olha só Vamos botar aqui Botar aqui o vídeo E botar aqui Certo? Precisamos aqui outro vídeo Olha só A gente já tá indo bem Pera aí Deixa eu ver uma coisa Ah Estatísticas Temos 11 É não Esse aqui é o 11 dias Temos Nossa 500 inscritos Mas tem bastante já Deixa eu ver só uma coisa Vamos sair daqui A gente tá com fome Exatamente Que eu pensei Enquanto Tá renderizando meu vídeo Ali eu vou comendo Rapidinho Menos 40 E o Minecraft Vídeos E no Eu perdi inscrito É eu perdi muito inscrito Realmente eu perdi muito inscrito Gente Eu vou ter que trabalhar Eu vou ter que trabalhar Porque Eu acho que o pessoal Tá enjoando Eu acho Garçom Ele dá quanto Trabalho Ele 30 reais Clique Para confirmar Não 30 reais 10 10 dólares São 30 reais São bastante E eu acho que eu vou trabalhar De De garçom Que dá mais dinheiro Estou trabalhando de garçom Trabalhando de garçom Agora eu sou Lendo garçom Beleza Vamos ver a estatística Agora eu tenho 30 morens Vamos ver se eu vou comprar Já um joguinho Com esse negócio aqui Porque 30 reais É 90 né Então Já é bastante Eu vou comprar Esse super steve Ou será que eu junto Um pouquinho mais Para esse aqui Não Eu acho que eu vou comprar Um super steve Mesmo Tá Confirmar aqui Porque eu tenho que comprar Mais joguinhos Temos que jogar mais joguinhos Vamos lá Make video Calma Eu não consigo fazer video Por que eu não consigo fazer video Eu não estou entendendo Por que eu não consigo fazer video Shop Eu tenho Será que eu tenho que dormir Ai calma E pera ai Deixa eu ver se eu entendi uma coisa É Crazy Deixa eu cancelar primeiramente E eu acho que eu tenho que estudar Alguma hora né Porque se não me engano Eu lembro que eu já vi algumas Que eu soube o jogo né Que tipo se a gente não estuda A nossa mãe ela fica brava Que isso daí também é uma realidade A mãe fica brava mesmo Se isso acontecer Tá Eu não consigo ainda gravar Por que eu não consigo gravar Será que eu estou com sono Pode ser que eu estou com sono Então vamos dormir Não Mas que lugar estranho Esse que eu dormi Meu Deus do céu Tá Vamos por aqui E make Ah agora dá Para fazer um video Vamos fazer desse daqui Vamos lá Gravar esse video Tomara que dê muito certo Esse video aqui Vamos lá Beleza Eu fizemos aqui Eu achei que era só esse comentário Que a gente ia fazer Pou Esse comentário meio neutro Tipo É Gostei desse video Mais ou menos É Gostei desse jogo Estou gostando Estou gostando Mas não estou gostando tanto Certo Vamos aqui agora Montar o nosso negocito Beleza Gente Certo E agora O que a gente tem que fazer A nossa vez está renderizando E Vai ir para o store Daqui a pouco Certo Enquanto isso Tem que comer Então eu vou comendo Vamos comer Certo Que dia será que a gente está agora Dessa vez A gente está no dia 11 Agora A gente está no dia Dia 12 É Olha só O vídeo de qualidade Cinco estrelinhas Olha só Deserve Much more subs Você ganhou mais inscritos Eu acho Você ganhou mais inscritos Não sei quantos que é Não sei Não estou ligado Tudo bem Incrível Está ligado Um incrível vídeo Muito obrigado Eu sei O que é isso aqui É Snakes to Room É gente Esse daqui eu não sei não Esse daqui eu não sei Mas tudo bem Tudo bem né Vamos voltar aqui Ah eu já sei Ah eu ia trabalhar agora Mas a gente está com sono né É melhor a gente dormir Do que ir trabalhar Porque Aí se a gente consegue dormir A gente consegue gravar depois Certo A gente está no próximo dia Vamos A gente já perdeu o inscrito mesmo Vamos trabalhar Porque E aí a gente consegue comprar mais coisas Eu não consigo Trabalhar de garçom Tá Vamos trabalhar de babá então Tá vamos lá 10 dólares Certo E aí a gente consegue comprar Mais alguma coisa Eu acho Na verdade não consegue não Agora que eu lembrei de uma coisa Porque as coisas é meio caro aqui Ah O Super Stevie 64 já tem Eu queria comprar Ou esse Grand Theft Auto Minecraft Que é o GTA Minecraft E Ou O micro Eu queria comprar um microfone Alguma coisa do tipo Porque Era muito bom Se tipo Se ele pudesse fazer essas coisas Certo Vamos gravar mais um vídeo Então já que era esse caso Aqui Gravar mais um vídeo Dessa vez vamos gravar mais um Minecraft Vamos lá Ah Vamos Vamos lá Paul Fazer um comentário Feliz Onos Feliz Onos Beleza E Um comentário triste Mas por que Por que triste Meu Deus do céu Que cara chato Um comentário triste Beleza Fazer aqui um comentário feliz Tá Vamos juntar os vídeos Olha Meu Deus do céu Eu errei Eu errei Eu fui muito puro Muito puro E eu não percebi isso Meu Deus do céu Eu quero ver Só como é que vai ser Esse vídeo aqui Porque eu sei que tipo Coloquei um negócio errado Imagina Imagina uma hora Eu tô falando Ai gente Então eu vou pegar Esse negócio aqui E aí eu volto Eu tô Sei lá Comendo batata Isso é muito estranho Ó Vídeo 4 estrelinhas É Falaram que Que Gosta Eu acho Que Um milhão de views Eu não sei É Like Comente É Gosto dos comentários Eu gosto do vídeo Eu gostei do vídeo Ah muito obrigado Eu estou feliz Aqui ó 522 inscritos E eu tenho 25 dólares Para fazer algumas coisas Estamos no 13º dia Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu Beijo no like Se você quer mais vídeo Desse mapa aqui pro canal Você tem que deixar seu like aí E compartilhar com seus amigos Beleza gente Então pessoal Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui